Os combatentes que tomaram Sirte continuam a celebrar o fim de Kadhafi. A população, como todas as semanas, voltou-se para as preces de sexta-feira. Nas ruas onde o ditador foi abatido, em circunstâncias ainda por esclarecer só as milícias do Conselho Nacional de Transição fazem com que não pareça uma cidade fantasma, a calma parece ter regressado à Líbia depois de oito meses sob a lei das armas. Para este sábado está prevista a proclamação oficial da libertação do país, e isso uma cerimónia agendada para Benghazi, berço da Revolução. A forma como Kadhafi foi morto não parece preocupar muito os populares. No mercado de Tripoli, um vendedor declarou que se o ditador tivesse sido apanhado vivo e enforgado como Saddam, outro viria a ocupar o seu lugar. Mas como foi abatido como um cão, o dia foi de glória. Em Tripoli, como por toda a Líbia, as celebrações pela morte de Kadhafi prolongaram-se até altas horas da madrugada. Agora começa o tempo da reconstrução, da negociação entre as diversas tribos para implementar uma democracia que seja sólida e abra verdadeiramente uma nova era na Líbia.